Dia 2 de fevereiro é o dia tradicional da festa de Emanjá na Bahia Mas assim como em 2021, o dia não será comemorado como de costume pelo motivo da pandemia Vamos falar um pouquinho sobre Emanjá e em seguida saber como foi o dia 2 de fevereiro em Salvador E isso vou mostrar já já Antes queria pedir apenas que você desse aquela força bem bacana Se inscrevendo aqui no canal, clicando nesse botãozinho vermelho que estou apontando Ativando o sininho que ficar ao lado é melhor ainda Pois você ficará recebendo as notificações dos vídeos que forem chegando por aqui Joinha? Sim, considere também deixar o like Pois o Youtube mostrará os vídeos que estão chegando por aqui constantemente E falam do Nordeste para mais pessoas Combinado? Então depois da vinheta vamos falar um pouquinho de Emanjá E como foi seu dia em Salvador nesse ano de 2022 Bom, Emanjá é considerada a rainha do mar Ela é um orixá feminino, uma divindade africana Das elegiões de Candomblé e Ubanda E Emanjá na verdade é uma divindade, como eu falei, do rio que deságua no mar Ela é filha de Olokum, o orixá rei dos oceanos O rio que representa Emanjá e sua história é o rio Ogum Localizado no estado de Oxum, na Nigéria E Emanjá é a padroeira dos pescadores Para as religiões de matriz africana, como Candomblé e Ubanda É ela quem decide o destino de todos aqueles que entram no mar Também é considerada como a afrodite brasileira A deusa do amor A quem recorrem os apaixonados em casos de desafetos amorosos No Brasil, a deusa Emanjá recebe diferentes nomes Dentre eles Dandalunda Inaé Isis Janaína Marabô Princesa do Ayoká Princesa do Mar Rainha do Mar Sereia do Mar Etc Então, vamos falar agora como foi o dia 2 de fevereiro em Salvador Dia da tradicional festa na Bahia Assim como 2021, o dia não foi comemorado como de costume Pelo motivo da pandemia A Praia do Rio Vermelho, Boêmio Bairro, onde acontece a festa Foi fechada pela Prefeitura de Salvador Apesar do fechamento do acesso à praia Desde as primeiras horas da quarta-feira, o dia da festa Era possível ver pessoas oferecendo flores e pequenos balaios no mar Muitas conseguiram chegar ao local onde acontece o ponto alto da festa Caminhando pela faixa de areia, por conta da maré baixa Além disso, era possível ver muitas pessoas na orla do Rio Vermelho Ao longo do calçadão da Praia da Paciência Durante a chegada do presente principal, apenas integrantes do terreiro responsável pela escultura Puderam acessar a praia Ainda assim, era possível ver registro de aglomerações com muitas pessoas na balaustrada da orla O balaio com a oferenda principal a Emanjá foi levado ao Rio Vermelho Para ser entregue a Emanjá no início da manhã O presente foi carregado pelos filhos e filhas de Santo E levado de carro até o Rio Vermelho Onde foi embarcado por volta das 8 horas para a entrega do presente em alto mar Sem os tradicionais festejos do dia 2 de fevereiro nas ruas de Salvador As opções de diversão na data que saiu de Emanjá São festas particulares que, seguindo o decreto estadual Só podem ter até 1.500 pessoas com 50% de ocupação do espaço Ainda é muita gente, né? Por conta dessa pandemia aí Poderia ser bem menos ou nem ter as comemorações Como foi em 2021 que passou praticamente ileso todas as comemorações de qualquer tipo de festa Mas, vamos torcer para que dê tudo certo Um grande abraço e até o próximo vídeo